Deve ter alguma coisa muito especial na Água de Roma. De camponeses pobres eles se transformaram num império que dominou todo o mundo antigo. Quer saber quem foram os romanos e como eles conseguiram tudo isso? Então agora você vai conhecer a história de Roma! É, antes de ser isso aí tudo, Roma era só isso aqui, cercados por esses caras aqui e esses caras aqui. Bom pros latinos que negociavam com os dois. Roma era uma cidade aberta, quase não tinha ninguém, então todo lixo que não prestava pra eles e pra eles ia pra eles. Roma cresce e é a maior cidade cosmopolitana do mundo antigo, mas não era só bagunça, eram filhos de Enéas, não o nosso Enéas, esse Enéas, grego, troiano, que fugiu de Troia depois que o cavarinho de Odisseu arrebentou a cidade. Ele teve dois netos, Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, mas Leite não deve ter feito muito bem pra Rômulo que matou o irmão e criou uma cidade pra ele, Roma. Mas a história diz que isso é tudo mentira e que os romanos foram uma mistura de três pobres, gregos, etruscos e latinos. Mas quem liga pra história? Qualquer um gostaria de ter sido amamentado por uma loba? Isso foi épico! Rômulo é o primeiro rei de Roma, depois vem mais seis. E sabe todas aquelas invenções romanas legais? Aquedutos, Esgoto, Capitólio, Pontes, as lutas de Gladiadores, o Calendário... Então, não eram romanas, eram etruscas. Até o alfabeto latino veio dos etruscos, veio dos gregos, veio dos fenícios. Aliás, os últimos três reis de Roma eram etruscos. Mas o filho do último rei estupra uma dama romana chamada Lucrécia, os soldados ficam doidos com isso, se revoltam contra o rei, tem um golpe de estado nele, a monarquia romana cai e começa a... No lugar do rei surgem os dois cônsules, que eram eleitos a cada ano. Eles eram controlados por 300 patrícios, ou seja, os riquinhos de lá. Abaixo de todo mundo estava a plebe e os pobres, que eram quase nada. Mas eles eram soldados, e soldados assustam quem é frouxo. Então o governo cria o tribuno da plebe e dão até poder de veto pros caras. Com as primeiras leis romanas, eles se tornam cidadãos iguais aos ricos. Todo mundo fica feliz, unido, e criam o SPQR, que parece um palavrão, mas é o Senatus Populus Quere Romanus, traduzindo pro bom e velho português, o senado e o povo romano. Roma quer crescer, e pra crescer ela precisa de soldados. Ela arruma soldados, Roma cresce, expulsa os gregos da Itália, derrotam outra invasão dos gregos, e agora isso tudo é Roma. Mas Roma quer mais, Roma quer o Mediterrâneo, mas o Mediterrâneo é de Cartago. Cartago não gosta de Roma, Roma não gosta de Cartago. Seus Púnicos! Xingam os romanos. Começam as Guerras Púnicas, os romanos vencem e derrotam o Grande Aníbal, e os púnicos perdem. Roma domina o Mediterrâneo, e Cartago não domina mais nada. Agora Roma quer a Grécia. Chegam aqui, Corinto, quebram os corintios e dominam a Grécia. Que templo legal, mano. Copia, dizem os romanos. Quem é esse aí? Ele se chama Poseidon, senhor. Copia e muda o nome. E esse aqui? Homero, senhor. Chama alguém pra ser ele também. Vigílio! Agora todo mundo queria ser romano e todo mundo podia ser romano. Mas os pobres continuavam ferrados e os ricos continuavam ferrando os pobres. Caio Mário, o general romano, promete liberdade e grana aos pobres. Chega, ele diz. Chega, os pobres dizem. Começa um século de guerras civis romanas. Na última guerra civil, dois caras brigam por Roma. Pompeu Magno e Júlio César. Magno conquista um monte de coisas, Júlio César conquista um monte de coisas. Bom pra Roma. Júlio César conquista Magno e pega tudo dele. Ele também pega Cleópatra e deixa a mulher mandando no Egito. Volta pra Roma cheio de mar. Queria ser imperador e mandar em todo mundo, mas matam o cara que deixou o neto. Ele, Gaius Octavius Turinus, mais conhecido como Augusto. Ele derrota seu último rival, Marco Antônio, que resolve se matar junto com sua amante Cleópatra. Agora Roma tinha um imperador absoluto, e assim nasce o Império Romano com a dinastia Júlio Claudiana e o século de Augusto. Mas Augusto era esperto, não queria treta com os assassinos republicanos que mataram seu avô, então ele resolve se chamar humildemente de Príncipe Senatus, ou Príncipe Senador. Ele fica de boa, os republicanos ficam de boa, todo o Império Romano fica de boa, e a gente chama esse período de Pax Romana. Essa foi a era de ouro do Império Romano. Construções por todo lado, literatura e as artes atingem seu clímax. Construções de templos, anfiteatros, o negócio tava tão bom por lá que os imperadores eram adorados como deuses e tinham até templos pra eles. O povo adorava os caras. O título de imperador passava de pai pra filho, e aí a bagunça começa. Calígula transformou o cavalo dele em um cônsul, Claudio foi envenenado pela mulher dele, Agrippina, porque ela tinha um filho com outro cara e queria que o moleque fosse imperador. E esse moleque era... Nero. Nero mata a mãe, mata os apóstolos Pedro e Paulo, coloca fogo em Roma, diz que foram os cristãos, mata mais cristãos e se mata no final. Mesmo assim o Império crescia. Se fosse hoje, França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Grécia, Bélgica, Suíça, Áustria, Romênia, Egito, Marrocos, Turquia, Israel, Tunísia, tudo isso era Roma. Em 69 AD uma nova dinastia surge, a Dinastia Flaviana. O primeiro, Flávio Vespasiano e seu filho Tito viram o terror dos judeus, matando milhares deles e destruindo tudo no cerco de Jerusalém em 70 AD. O povo quer sangue, Tito cria o Coliseu e dá sangue ao povo, matam mais cristãos. Em 79 AD, o Cão Vesúvio destrói Pompeia e uma praga mata quase metade dos Romanos. Mas uma nova dinastia surge e coloca a ordem na bagunça, a Dinastia Nerva Antonina. Dessa vez os caras eram bonzinhos, Trajano era o melhor deles, fez estradas, conectou o Império todo, Adriano veio depois dele outro mito, fortaleceu as fronteiras do Império, construiu essa coisa linda aqui, o Panteão Romano. O último deles foi Marco Aurélio. Era filósofo nas horas vagas e escreveu sua obra Meditações durante as batalhas. Mas ele teve um filhinho, cômodo, que só fez cagada. Queria ser gladiador, não imperador. Matou e morreu no Coliseu. Era o fim da Pax Romana e o começo do fim pra Roma. Durante 100 anos, vários imperadores tentaram acabar com o caos. Em 300 AD, Diocleciano conseguiu restaurar o Império, dividindo ele em quatro partes. A chamada Tetrarquia, com quatro governadores, mas ele próprio não aguentou a pressão, largou tudo e resolveu plantar alface. Sério, jovens. Agora, os governadores brigavam pra ver quem seria o novo imperador. Constantino vence, acha que Jesus ajudou ele, liberta os cristãos, deixa eles construírem igrejas. Ele cria a nova capital do Império Romano aqui, Constantinopla. Teodosio I queria ser cristão e queria que todo mundo fosse cristão. O cristianismo vira religião oficial do Império, os templos antigos caem, Teodosio cai e o Império Romano cai. Seus filhos dividem o Império no meio, o Império Bizantino no leste e viveria ainda por 11 séculos, mas o Império Romano do Ocidente cairia nas mãos dos Toc Toc, e o Império Romano já era. Mas seu legado de erros e acertos será lembrado e essa história será sempre contada, porque Roma é legal e a gente ama Roma. E jovens, chegou a hora do bônus AD. A expectativa de vida dos Romanos era de 20 a 30 anos de idade. Então se você tem uns 25 anos, é fã do Império Romano e queria muito viver lá, lembre que você já estaria morto ou quase morrendo agora. Os Romanos tinham um deus da flatulência, Creptus, que era invocado quando alguém tinha dificuldades em peidar ou uma diarreia destruidora. O Coliseu de Roma era inundado com águas dos giz para a realização de batalhas navadas. Essas batalhas eram os eventos mais importantes, mais famosos até que as lutas dos gladiadores. E é isso aí jovens, espero que vocês tenham gostado. A opinião de vocês é fundamental sempre! Então se inscreve aí! Até mais, se cuida e abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri